Bom, eu consegui bastante dinheiro, evoluir muita gente, eu vou começar assim, ó, pra não perder tempo. E, eu não sei o que fazer. Eu tô fazendo aqui, eu vou arrumar minha box, que é um ball, que é o Tagonball 1, que é o Tagonball normal, que é o Tagonball Z. E quem precisa, ah não, vamos primeiro pro lugarzinho aqui, preciso capturar a Caulifa e a Clefa, eu não sei falar. E, eu acho que só dá pra conseguir no pós-game também, que eu acho que eu já vim nessa caverninha. E, no começo não tava aberto, aqui você consegue as duas. Mas, eu não sei se tem brinco de fusão o suficiente, pra conseguir elas. E, parece que isso vai demorar. Ô, caramba. Achei. Ahn... Agora, eu vou conturar, porque eu não quero perder tempo. Achei a Kali. Acho que eu tinha falado errado, tá? É, óbvio que eu vou usar 6, mas eu não sou burro. Nossa, é muito fácil capturar ela. Então, eu ganhei a pista dos bint botados, mas eu já vou evoluir os amassos e Black, que eu quero. Não vem me dizer não. Não consegui fazer fusão com ela, vou ter que arranjar outro jeito. É, depois eu capturou outra cara. Eu captei duas, porque é uma pra fundir, outra pra evoluir. Eu vou fazer, fazer as amassos e amassos. Acho que não tá na outra página. Não sei. Amassa, amassa, amassa. Só que não. Amassa, amassa. Vocês devem estar falando ali, seu merda. Caramba. Aqui. Eu tô energético, porque eu quero muita coisa. Vai, 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 vai. Nossa, apertei. Que coisa. Ah, fui rodaça. Eu tô com o quanto de dinheiro? Eu tô com o quanto de dinheiro? 139 mil. Acho que eu tô no acelerado. É, eu acho que eu tô no acelerado. Agora eu tô no acelerado. Sim. Só amass. Botar a fusel. Sim. Tá, vamos continuar. Acho que eu fiz. Tá bem. Já fizemos uma. Acho que... Acho que não tem mais uma. Ah, merda. Eu acho que eu vou ter que fazer... Evoluir outro Gohan. Nossa, do céu. Vou ter que ter dois Goten. Tá. Não sei o que fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quando o... Super Saiyajin God... Ele é Adamant. E os ataques dele. Tá bem forte até. Tá matando muitos inimigos no leak. Mas já tá... O Baby. Eu vou pegar o Vegeta. Que eu acho que... Ele... Fazendo a fusão. O Vegeta. Ele... Viu o Baby Vegeta. Aí eu acho que é só da... Ou o level. Ele viu... O Zaru. Alguma coisa. Não me lembro do nome agora. Vou ver. Cal. Ó. A Calif. Que eu acho que vai ver a Clef. As duas se fundindo. Eu acho que vai ver a Clef. E... Elas precisam doce bem empotada. Mas eu acho que o Senhor e o Scarior não dão. Eu acho que eu já peguei todos. Eu evoluí o Gojeto. Não. O Vedito. Usei um. O Black Zama já tinha um. Não conta. O Angelava. Eu vou ver se o Senhor descaiu. Eu não sei. Não sei. O cara já falou que tinha seis horas. Mas ela é no total de dois. Eu vou tentar capturar o Vedito agora. Eu acho que... Olha só. Calma. O Vedito. Eu acho que a meta é a fusão. Se não for especial pra mim. Eu acho que é especial. Vou testar a câmera. Eu não sei o que mais fazer. Eu só sei que... Olha que bonito ver isso. Mas eu só sei de uma coisa. Isso vai demorar. Pó, pó, vítica. É, então o que eu faço? Eu só vou capturar dois esses na caverna. Tem na caverna. E pum, palaca, 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 palaca. Labacadão. E com o Dico Gohan que eu vou ter que lupa de novo. E com o Goten... Ah, eu vou ter que ter dois Goten. Eu vou capturar dois Goten que já volto. Não mais. Fazendo fusão. Pó, fazendo mais fusão. Oi, yeah. Meu Deus, esse vídeo é o mais merda da minha vida. Mas eu tenho que mandar um vídeo hoje. E com o Dico Gohan eu vou falar onde fica cada Pokémon. Não é só mostrar por Kedex e mostrar a localização. Não, eu vou ir nem na marra. Agora eu vou pegar o Majin Buu. Merda. Nossa. Polui um Majin Buu até... Eu já tô morrendo. Nossa, mas eu não fiz errado. Eu não fiz errado. Desiste tudo de novo. Não entendo mais nada. Desiste desse vídeo. Caguei e vou embora. Não tô nem aí. Vai a merda todo mundo. Iê, iê. Eu vou me matar.